E eu só estou no TV Fama hoje, também por conta desse diferencial. Sim. Você entende? É uma soma, mas assim, o seu talento eu acho que é bem maior que isso. Tudo isso, como eu ia falar, e somado com o talento. Uma mulher trans, talentosa, trabalhando na televisão, é um diferencial e serve de representatividade. Você sabe disso. Hoje, você acredita que, eu acho que hoje, no período que a gente tá, porque a gente já passou por, há anos atrás, acho que, tipo, as mulheres trans sofreram um preconceito muito grande na televisão. Mas a gente não pode esquecer também das pioneiras, né? Sim. Então, assim, a gente sabe, eu tenho, assim, um carinho imenso pela Nani. A Nani, sim, maravilhosa. Eu acho que é uma das grandes referências, assim, pra mim. Eu amo demais a Nani. É porque a Nani trouxe o humor, né? E quando eu assisti a Nani, eu me espelhava muito na Nani. Então, era maravilhoso aquilo. A Rogério, enfim, tantas outras, a gente pode falar. Agora, só pra continuar... Mas é que jornalismo, a gente nunca via. Num cargo tão sério. Não é por nada, mas, assim, ela sempre fazia uma questão televisiva, artística, de personagem, pra o público aceitar mais. Mas, assim, quando você põe um cargo de entrevistadora, repórter, que, geralmente, a pessoa busca uma seriedade naquilo, eu nunca tinha... Era difícil de se ver. Eu acho que conheci você e acho que a Léo, que também tem um papel de entrevistadora e tudo isso, né? Sim, sim. A Léo também fazia, mas sendo que, quando elas começaram, elas começaram como uma personagem, né? Sim. Começaram como personagem. O que eu acho que foi uma virada de chave na minha vida, foi que eu cheguei na televisão como personagem, mas as pessoas não lembram desse momento.